Há tanto tempo eu não sentia o que eu sinto agora Eu achava que era simples ficar contigo e ir embora Um ano sem você já deu pra perceber o estrago que sofreu na minha vida Meu jeito de andar, meu jeito de falar, tentando encontrar uma saída Claro que eu vejo o seu drama, todo o seu sofrimento Mas em tempo não adianta, tudo desama de novo Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta força de você Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta força de você A sua vida não deixou você ficar E não se pode mudar Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto toda a falta de você Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto toda a falta Tanta falta, tanta falta De você, 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 você Eu tenho medo de chorar e não voltar Um, 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 um Obrigado.